Música Muito bem, cada um de vocês que está aqui no palco ou nas primeiras primeiras, você vai relaxando cada vez mais Nesse momento, como a gente disse, tudo se torna a sua realidade E eu quero que você imagine agora, que você faz parte de uma banda É, você veio tocar para esse público maravilhoso do Teatro de Santo Agostinho A princípio você veio assistir ao show, mas hoje não, você veio fazer esse show, você veio apresentar o seu show para esse público maravilhoso Talvez você saiba tocar o meu instrumento, talvez não, mas isso não importa, porque hoje a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta e você vai poder apresentar com a sua banda para esse público maravilhoso Daqui a pouco eu vou contar de um até três E quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta Independentemente de você saber tocar ou não, porque hoje você sabe tocar muito bem Um, dois, três, de olhos fechados só segura o seu instrumento, isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento, isso Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, vai, vai, só segura, de olhos fechados, isso, só segura, isso Tô falando que tem instrumento que a gente não conhece Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina o seu instrumento agora Isso Olha lá, tô falando, é diferente Afina, afina, isso, vai afinando, afina, isso, afina, afina, é o sax, legal, o sax Flauta, deve ser flauta, legal, flauta, vai, afina, afina, isso, afina, isso, vai afinando Puta, tem um aqui que é profissa, velho Vai afinando Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar, vai, é jazz Vai, é o sax, é o sax, é o sax, é o sax, vai, tocando, toca, toca Toca, vai batera, nosso líder, vai tocando, isso vai tocando, guitarra, vai É pandeiro, sei lá, vai, vai, toca, toca, toca Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo Pro rock, é o rock agora, vai, é o rock É o rock, vai, é o profissa, é o profissa, vai Vai, toca, vai, rock, rock, isso vai, rock, toca, toca Toca, vai, sax, vai, toca, 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 toca Toca, toca, olha o profissa aqui, olha o rock, toca, 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 vai, vai, vai Toca, vai, vai, é o sax Toca, vai Vai Presta atenção, mano, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte, inverte a mão Inverte a mão, inverte, inverte a mão, inverte, isso vai, inverte a mão, inverte, inverte a mão, é o sax, é o sax, é o rebete, é o sax, 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 é o sax Você toca com os pés, toca com o pé, com o pé! É com o pé, toca com o pé, vai! Vai! Toca com o pé, vai! É o mesmo instrumento, com o pé, vai! Toca com o pé, vai! Toca com o pé, é só com o pé, só com o pé! Isso, vai! É com o pé! Vamos dar o ritmo! Vamos dar o ritmo! Vamos dar o ritmo! Pro sertanejo! É tocando com o pé, é o sertanejo com o pé! É com o pé! Deixa eu me preparar que eu vou tocar de uma forma diferente agora! É com o pé, é com o pé! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Você vai tocar de uma forma diferente agora! É o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda! Vai! Faz cada dia de 8! É com a bunda, vai! Vai toda dia de 8! Toca com a bunda! Vai! Toca com a bunda, vai! 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 Vai toda dia de 8! Vai! 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 Olhos abertos, olhos abertos. Tudo bem? Mano. Foi até o chão, né? Não, não, vem, faz suave lá. Você vai lá naquela pontinha lá. O que foi? Vai lá, tá tudo bem? Cansou? Quando eu fico com o olho aberto, parece que não tá aberto. Porque eu não vejo nada. Você não vê nada, né? É assim mesmo? Mas tocou bem, é assim mesmo. Normal. É tudo normal. Toquei bem. Não, aí, ó. Tocou bem? Tocou. Você veio com quem aqui? Eu vim aqui com o meu marido. Tocou bem, marido? Tocou mais ou menos, aí. Ele falou que tocou mais ou menos. Tudo bem. Mas tocou bem. Você não enxergou nada, né? Nada. Nada. E seu instrumento, qual que era? Era violão. Você veio com quem? Eu vim com minha mãe e com meu pai. Sua mãe e seu pai. Você tem quantos anos? Dezoito. Puta, eu tô duvidando até agora. Cadê a mãe e o pai aqui? Cadê? Tem dezoito? Tá aqui, ó. Eu vou inverter você. Inverte vocês duas aqui, ó. Olha. Inverte. Viu, André? Fui embora. Três, dois, um. Olhos abertos. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Yuri. Yuri, você veio com quem? Vim com a minha amiga. Cadê a amiga? Legal. Você já tinha se hipnotizado ou não? Não. Não, legal. Tá gostando? Tô. Que instrumento que era? Era um baixo. Era um baixo. Tocou bem. Sabia que seu nome foi embora, ó. Olhos abertos. Tudo bem? Seu nome, qual que era? Meu nome... Vamos lá. Ó.